Hoje nós estamos aqui na comunidade do Tubira, a gente está aqui participando do seminário da biodiversidade, essa é uma temática que está inserida em um projeto maior, que é um projeto de uma parceria desde 2018 que nós temos nas lojas americanas, que vem apoiando todas essas atividades. E o seminário vem nessa perspectiva, fazer com que a gente consiga mostrar a importância da Amazônia, a importância da comunidade ribeirinha, a importância das diferentes comunidades tradicionais, que são as portavozes para que a gente mantenha a Amazônia em pé, a floresta em pé e tudo o que foi pensado no projeto foi pensado para tudo e para todos e principalmente para esse pessoal aqui que está participando do seminário. Muito obrigada. Eu acho que a FAES, a FAES ela é uma representante nossa e todos os projetos que a FAES nos oferecer nós vamos abraçar, porque assim como ela nos representa, não só no Rio Negro, mas fora para os outros estados, até mesmo países, nós também queremos fazer isso, que eles estejam orgulho de nós pelos projetos que são oferecidos a nós e que nós possamos abraçá-los. Obrigado. 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 Obrigado.